É o gotim, então pega a visão Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar O esquiz é um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter porte de colesão Pupirão de ladrão, com as gata do castra Um tirão de bunda dentro da hidromação T-t-t-t-t-nós tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar um lá com nóis, sozinho se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atracar dentro do navão Tio, tio, tio Melha show note, nóis sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Nossos esposos, sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabe entrar e sair de qualquer lugar da quebrada Boy, avisa que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela city Boy, avisa que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela city Boy, é um pouquinho Então pega a visão Ah, os quiserem um cá pra nóis Vai ter que ter avião Só comer caviar Ter parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do caster No tirão de bunda dentro da hidromaça Nóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo Postura de praxe Se for levar o marco Nóis sozinhos se estrepa Nóis segue a frase Que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na festa Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A troca dentro do navão Tio, tio, como ela é show note Nóis sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia A nossa esposa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis saber tá saindo De qualquer lugar tá quebrada Boy, avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E forga pela city Boy, avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E forga pela city Boy, é o Godin Então pega a visão Outro Be brilho Andro Dizemos É tudo